Estão abertas as inscrições de propostas artísticas para a SBPC Cultural. O evento faz parte da 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A programação vai de 24 a 30 de julho nos quatro campi da Universidade de Brasília, de forma presencial e remota. Os interessados podem se inscrever de forma individual ou coletiva nas modalidades feira de artesanato, artes visuais ou performances artísticas e musicais. As inscrições vão até 31 de maio pelo site portal.sbpcnet.org.br. E este foi mais um Informe UNB. Continue ligado em nossa programação.